O mesmo lugar lá, o George Pool? Pode ser, pô. É, vai dar mais gente, né, agora. Vamos, vai não. Se for lá em... Que quer cair em... Primozki. Pode ser também. Lá eu acho que vai dar mais gente em Primozki do que lá, mano. Ah, é. Nossa, top pra caralho lute ali, hein. É, muito top mesmo. A gente vai pela praia piscando. Didi, você já viu aqui resistir? Já sim, Kennedy. Já usei ela uma vez, só que eu não consegui dar um tiro isso aqui, porque eu morri antes. Sabe, Pedro Clash, e aí, mano. Mas ele é muito apelativo, mano. Nossa, todo mundo vai cair ali, né, mano. Vai. Vai descer aqui... Ah, meu Deus. Eu vou no restaurante do seu zé. Salve, Deis Ramalho. É nóis, queridão. Seja bem-vindo. Ó, vou acompanhar o Vini ali, hein. Acho que o Vini hoje tá meio azarado, mano. Não, ô, na moral, cara, eu jurava que era safe, velho. Puta que pariu. Eu fui muito lesado, velho. Como é que tá? Tem bastante gente caindo aqui? Tem um, dois, bem em cima. Eu vim, cara, só. Não, tem quatro. Tem um time aqui, pelo menos. Um time, pelo menos? Tá, vou cair contigo aí pra tu não chorar. Já tô mergulhando que nem mais porféu com essa porra aqui, mano. Vem aqui, ó. Ah, vamos tentar ficar junto, galera. É melhor, hein. Vamos naquelas duas escolas ali, ó. Naquelas duas escolas ali, ó. Que escola aqui? Não tem escola, não, mano. Nossa, tu... Tem galpão ali, ó. Não, galpão é mó galera, bicho. Nossa, tem muito amigo aqui, velho. É, galpão é encebado. Tem que cair nas casas. Tem mais dois times. Não, tem mais mesmo. Agora que eu vi a galera. No mínimo, no mínimo mais dois times. Vou ficar... Vamos ficar tão... Ó, o Bruno caindo no segundo andar. Ah, não. Tá caindo no segundo andar, não. Tá aqui o mais... É, galera. Aqui, ó. Quem tá assistindo a live vai ver muita treta rolando agora. Provavelmente vai ver a gente morrendo também. É, provavelmente o Vini vai assassinar o time inteiro. E o que sobrar vai morrer. Muita treta que ele diz, galera, é tipo os caras chegando e matando a gente, tá? É, essa é a muita treta. É, essa que é a treta que normalmente rola. O cara chega e mata a gente, a gente vai pro lobby. Mas eles caem tudo na outra ponta lá, rapaziada. É só ficar ligeiro lá. A melhor equipe de lobby que você vê é... Porra, mas essa é a equipe mais unida. O cara fala, vamos cair todo mundo... Vou usar esse ovos aqui que é da hora. Vamos cair todo mundo junto. Olha lá, um em cada lado. Ó, o Bruno lá na casa do caralho. Não, o Cair no tio, cara. Não, o DJ tá do meu lado, o Bruno tá na casa do caralho. Eu caí perto do Hiro. Ó, já tô com a K, hein. Eu tô de Scarman. Tô só de dozezinha. Eu tô de nada, tô... Tô pelado ainda. Você tá de boa. Tô de doze e de... Tô de... Aqui, ó, Bruno. Só daqui, ó. Tem M16 aqui, ó. Pega aí. Ô, o DJ que caiu longe, pô. Não, eu vim pra cá, eu vim pra cá. Eu não, eu tô perto de vocês, pô. Ele tá ali do outro lado da rua, mano. Eu que vim pra cá porque eu vi a casa maior e eu falei, opa, a casa grande é bom. Olho grande, né, cara? Que isso aqui? Ah, doé. Mas sempre assim, você vai na casa grande, não tem bosta nenhuma, véi. Pô, tô sem colete e sem capa, véi. Que bosta. Eu tenho só um capa. Colete, infelizmente. Tá com capa 1 também? Capa 1. Se o cara vier e me assoprar, eu já tô morrendo. Não, mas o melhor é ficar com... Com colete, mano. É melhor que capacete. Opa, tá aberto aqui. Eu que entrei, eu que entrei, eu que entrei. É? É. Bora, time. E a gente vai matar esses vavô? Como que vai ser? Falou aí, Jonathan. Não, cara, aí. Possivelmente a gente vai morrer, cara. É, eu também acho que a gente vai morrer, velho, mas... Não, a gente tem até a chance de correr ainda, né, mano? É. É, isso é uma boa estratégia, cara. Bora correr por onde o Hero marcou ali, velho. Correr nessas bordas da praia aqui. Vou correr pra cá, ó. Não, na borda da praia aqui, ó. Na borda da praia aqui, galera. É safe aqui. Tem um colete 1 aqui, galera. Se a gente tiver 100 ainda. Eu vou embora, filho. Eu vou correr. Corre, viado. Corre perto. Acho que tem um carrinho ali, mano. Não, vambora, 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 filho. Senão vai tomar tiro daqui a pouco aí. Já era, acabou o jogo. Vamos correr que nós vai cagar mesmo. Não, mas tem casa ali. Os caras estão vindo correndo? Não, não. Vem, vem, vem. Os caras estão vindo correndo. Olha o medo. Me arrastam. Sai daí, Hero. Vem, galera. Tão aqui na rua, aqui, ó. Salve, mano. Não joga o Salmobile não aí. Pode vir, ó. Vem, Bruno. Vem, Bruno. Vem, 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 vem. Que rua, Hero. Ah, caramba. E agora? Por onde eu vou cair? Meu Deus do céu. Se eu sair aqui, eu quero me matar. Pro meu lado aqui, ó. Pro meu lado aqui, ó. Vou ver se eu acho um carro nessa estrada aqui, galera. Vai, moleque. Vai, moleque. Pelo couve da casa. Você que volta aí pra ajudar ou não? Cuidado, Gigi. Tem um cara aqui, ó. Ah, mano. Vocês estão pra trás ainda? Eu tô indo sozinho, pô. Achou? Você tem arma, Hero. Você tem arma, ou... Tô vendo não, mano. Tô vendo nada, não. Ai, então eu vou fugir aqui. Eu tô correndo é muito, filho. Tô vendo nada. Ai, não. Nossa. Eu quase tomei uma card aqui. Vambora, vambora, galera. Só corre, véi. Só corre. Ih, tá passando mal aí. Só corre, só corre. Cuidado dessa rua. Corre pra cá, Gigi. Vini, pega a cover aqui, ó. Pega a cover aqui, ó. Vem pra cá. Vem pra montanha. Que é isso que apareceu aqui? Deixa eu ver. Alguém deu 50 bits. Salve, Bruno. Que jogo é esse? Quem tá aí com você? Rafael, 12A. Mano, valeu aí pelos bits. Tamo junto. E é eu, Vini, do canal... Fuga das galinhas. ...Digi, do canal de DigiPX e Hero. Hero tá ativo no canal ou tá parado? Tá ativo. Tá ativo, cara. Então tem o canal do Hero lá também. Fuga da... Vini, quanto é pra baixar esse jogo? É... Eu acho que tá 60 contos, mas... 55 e 90, alguma coisa assim. Sobe Bruno Brand? É nóis. Pois sim. Ah, esse Bruno Brand sempre tá nas lives, mano. O palador passa mal, né, não, Luquinha? É isso aí. Ih, qual é, Victor? Vou cair nessas casas aqui, mano. Ah, não, é. Ali no jogo, é. É a fêmea do time. Tem o Vini, né? Boa, Vitão. Onde é esse cara que tá falando toda hora? É o tal de Bruno, cara. O tal de Bruno PH. Galera, quem não deu follow na live, deixa follow aí na minha live aí, please. É nóis. É, galera, segue aí. Eu vou deixar o link aí de novo, velho. Caralho, porta aberta, mano. Olha aí, ó. Multi... Tu tá mal longe também, Bruno, caralho. Eu vou... Toma e Marco 16. Eu vou loot essas casas aqui na praia, mano. Vini, manda salve pro Portugal. Salve aí a Maison. A Maison PH, é nóis. Eu acho que tem nego aqui, velho. Loirinha PVP, o canal dele é canal VGames. Salve o Wesley Reginaldo, safadão. Caralho, mano. Peraí, 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 peraí. Tem um carro aqui. Joguei uma hora de crédito hoje mais cedo, mano. Com gente ou sem gente? Calma aí, tem um carro aqui. Tem um carro por aqui, mano. Tem um carro fantasma? Não, tá aqui, mano. Eu ouvi, eu tô falando sério. É porque vocês não viram no início da minha live a moto do capeta, mano. Lá dançando na cerca. O Rio viu. Ah, é, mano. O lugar que eu entrei aqui já farmaram. Putz, será que tá nessa casa aqui? Aí, ó, Didi. Acabou de farmar aqui, mano. O carro acabou de sair daqui. Didi, é o... Ô, Bruno, é o cara que tava aqui, ó. É o carro que tava aqui. Acabou de sair daqui, mano. E foi em que direção? Não vi, mano. Eu só escutei o barulho do carro, só. É um bugzinho de dois, mano. Provavelmente ele tá indo pra essas casas aqui na frente, ó. Ou essas daqui, ou aquela na frente do Bruno. Cara, eu quero muito dar uma cagada, velho. Tô muito apertado. Da hora, tipo... Hashtag informação, mano. Tá incomodando aqui o... Agregou o valor dessa informação, cara. Bem top. Ô, Vinícius, é que a gente não for pra aquelas casas lentas ou não, mano? Tô achando, mano. Putz, mas a gente precisa lutear, velho. A gente tá uma bosta. É, então. É isso que eu tô falando. Porque se eles forem, a gente vai ficar correndo como uns trouxas pra casa luteada. A gente tá muito lixo, mano. Eu vou estar muito lixo. A gente vai lutear pra onde, Gabi? Ninguém achou um carro, velho? Não. Putz, um carro já dá pra gente pegar e sumir, mano. A gente vai lá pro outro lado. Aqui em cima tem umas casas aqui, ó. Ó, o que que tem aqui, Didi? Vamos lutear aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Eu já acabei de ir, mano. É, por que cada um tá numa ponta? Ô, galera, vem pra... Acabei de ir, não tem nada aí nesse trem. Certeza que acabou de vir aqui? Acabei de ir. Vamos lá no pântano ali, então, ô, Didi. Bora lá, 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 bora lá. Ah. É, mó ridículo esse jogo, né, velho? Os jogos já não são mais feitos como antigamente, né? Antigamente você podia deslizar pela pedra certinha que não dava nada. Mano, nem sei pra onde que eu vou pra falar a verdade. Vem a pau, vem em sal. Mas segue a gente, pô. Vem com a gente, mano. Vou pra cá, velho. Vai, bora. Cara, na moral, eu tô precisando de outras coisas em vez de mira agora, mano, porque eu tô bem na bosta. É, eu queria um colete e umas balas. É, eu precisava de um colete, um capacete, bala. Pela lá em cima, Lavine. É, vamo... Pera que Vitor sem colete tem. Tem mais aqui também, ó, tem umas casinhas aqui dentro dessa lagoinha aqui. Batista e laguinha. Onde é que eu tô? Cara, eu nunca vim pra esses lagos aqui não, mano. Pera, o brulho foi esse. Lá em cima não, é bomba. Sabe, Bruno? Ô, valeu, Rafael. Rafael... Olha isso, Rafael mandou... Já passaram aqui, mano. E falou, se eu matar o Bruno, ele tá indo a mais. Caralho. Ah, Rafael, seu vacilão. Moleque, eu matava agora. Tu quer uma arma pra matar? Opa. Ih, tá tirando... Ah. Tá tirando no Bruno, né? Aqui não tá, aqui não tá luteado, hein. Tô luteando. E tem um carro aqui. Boa, pega esse carro aí, então. Vai dar pra um pra nós. Sabe, vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Salve aí, Igizinho. Valeu, Rafa. Na próxima eu vou matar ele, mas deixa ele chegar perto só. Vou dar uma dosada na teta dele. Vou mandar o link aí da live múltipla, galera. Salve aí, Bruninho e Gpx. Ah, culetão 2. 7 milha 2. Ô, Bruno, tiver 5, 5 metrais aí, por favor, mano. Pegar gasolina, né? Da última vez. Aí, Bruno. Henrique, play hard, cara. Pedindo um salve. Nem deve ser fã do Bruno, não, hein? Não, nem deve, não. Salve aí, Igizinho. Valeu. É nóis. É Henrique. E aí, Pedrão. Salve. É Pedrão, não. É Patrick. Ó, acho que essas casas também não estão looteadas, não, hein? Salve, Urizinho. Tamo junto, moleque. E aí, Hubert? Hoje não, cara. O canal do Vini é canal VGames, galera. Canal VGames. Sim, ô Carlos. Funciona a live em multiplataforma, funciona o celular sim. Eu já assisti, mano. É só apertar e ir pro navegador, né? É. Beleza, uma casa sem lootear. Puts, graças a Deus. Só falta ter coisa decente aqui agora, né? Cara, ele aí sim, mano. Eu tô indo pra outra casa aqui, cara. O que é melhor? Iscarelli ou M16? Depende, cara. Atualmente eu pegaria a M16, cara. Eu tenho as duas, cara. Eu sou foda. Ah, então o que você pergunta, caralho? Jumento. Que cara trouxa, mano. Porra. Que lixo. Eu te mato e pego as duas, filhão. E aí? E aí, onde está seu Deus agora? Fih, é eu de qual sou que tá baixo, Rafael. Tem um aqui. Vou pegar ele. Estou na voz dos moleques. O Petrick pediu um salve seu aí, Didi. Vem? Petrick? É, Petrick. Olha aí, Petrick. Tamo junto, moleque. Tem muitos capacetes dois e um nessa casa que eu tô. Vou marcar no mapa pra quem quiser vir. Ah, é beleza. Eu preciso mesmo. Porra, você tá de carro, querido. Vem de carro aqui, busca nós. Ah, depois trago pra vocês pegarem o... Capa, né? Tirei Papai Noel agora. Ah, aqui já acabou também. Eu vou lá onde tá o Bruno lá, pegar esse capacete lá, mano. É, eu também vou, mano. Não, tem muito. Tem capacete dois pra caralho aqui. Nois. Sabe, loirinha, pvp? E aí, querida? Seja bem-vindo. Beleza, eu vou ver se o momento lá depois. Vini, quais os dias da live? Tudo dia, cara. De manhã, de tarde, à noite, até o dia clarear. Mas é fácil perguntar qual dia que não tem lá. Exatamente. Vai fazer live nesse esquema mesmo, Vini? Não, talvez, mas depende do dia. Não, de manhã, de tarde, de noite, eu não sei não, mano. Eu vou tentar. Tem um lagzão no meu game aqui. Você só. Vai, mano. Tem que ver, né? Tô, Bigormelo. Qual casa que tá? Ué, o Bruno não tá aqui não, mano. Ah, vou na casa do Riro aqui mesmo. Pensei que o Riro era o Bruno. Mosquei. Tô um lagzão no meu game aqui, velho. Ah, normal, mano. O jogo é assim mesmo. O jogo dá uma dessas. É, nós que tá... Ó, tem uma bala de 5,5,5. Ah, não. O som tá bom, mano. Oxi. Ô, Riros, deixa essas casas aqui pra mim, querido, por favor. Ah, já tô cavando aqui, não tem mais nada. Salve, Chups, Canela. Opa, capacete 3. Você tava de 2? Não. Não, tava de 1. Ah, então. Link da live múltipla, galera. De novo aí no chat, hein, pra quem quiser. Salve a... E a... Que que é essa live múltipla, mano? A galera entra lá e assiste as 3 lives ao mesmo tempo, entendeu? Tô ouvindo os passos aqui. Alguém tá aqui? O Didi. Não. Não, o Didi não? E ninguém não, mano. Ih... Mano, tô com muita 5,5,5, velho. Eu quero, mano. Se você ficar viva até lá, eu quero. Eu quero o 762. Quero o 762. 762 e 9 milímetros. Galera. Oi, 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 oi. O que é aonde você tá aí? Ah, não serve, não? Eu tô de 5,5,5, mano. Ó, isso aqui serve pra cá. Ó, mochila nível 2 aqui. Calibre 2 no QA. Tá, só com o AR então, né? Yes, tô de SCAR. Vou te passar o X4 aqui. Beleza, você tá no que aí, mano? Nossa, mano, a gente tá safezão aqui ainda, a gente tem que ficar esperto, velho. Não, de arma, queridão. Ah, tá, tô com o UMP. Ih, eu já entrei. Ou não? AK. Vou te dar uma... Porra, essa mesa aqui é boa. Você já tá de mira 4X na AK? É, tem uma mesa na frente de uma escada, né? Ahn. Ó, alguém tá de sniper aí? Eu tô de VSS só. Eu tô com uma 8X se alguém achar sniper aí. Pode ser dropa pra mim, Herro. Tá. Caralho, não achei um kit médico, queridos. Não achou nenhum? Não, tô só de ligadura. Eu achei uma. Tô só de ligadura. Pega aqui, ó. Dropa as paradas aí, vai, já. 2X, 2X miserável aqui. Caralho, monado, Herro, querido. É só. É nóis. Ah, você tá de UMP? Tô. Toma aí. Hum, delícia. Pais, tchus. Bom, aqui acabou, tem mais algum lugar. Galera, vocês estão fora do safe, hein, vocês dois aí. Acabou. Ô, Herro, tem mais pra cá, ó. Você vai pegar o carro e vai? O cogumelo. É. O cogumelo? É, não é cogumelo, eu acho, ali, não. Mais pra cá, ó. Ah, não, aquela lá a gente já tava. Mosquei, viajei, viajei. Bom, vamos esperar os moleques. Agora a gente já tava, já. É, vamos esperar os moleques pra vir, mano. Bora, eu... Eu preciso pegar, assim, que se eu não meia do... Do Bruno também. Eles pegaram o carro? Tá, tá de carro. Aham. Bora. Putz, e aquela casa lá em cima, hein? Bora, bora, bora. Putz, cara, que vontade de ir lá, ó. Didi, você já tá falando de um teste real? Ó, o carro lá, Diô, Herro, carro lá, o carro lá. 2X5, 300, hein, Herro. O que eu mais faço é passar raiva, mano. 2X5, 300, olha lá, ó. Tá vendo o carro amarelo ali, ó? Ah, tá vendo, tá vendo. Tá, olha o Dan, tamo jogando, moleque. É, aquela dupla lá, ó. Certeza, mano. O Wallace Sun, bem, ele disse que ia entrar 10 e meia. Não, nem atira, mano. O cara já sumiu, já. Incompensa. E os pântanos aqui, ó? Ah, a gente já foi, a gente já foi. Ah, já? Ixi, tem uma água aqui, mano. É o pântano, querido. Gente, eu tenho que ir a pé, eu acho, mano. Tá o Gui Severo. Ah, não, é uma estrada, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Bruno. Aqui, ó, para aqui, para aqui. Vem cá pra você dropar as armas pra mim, mano. A bala. Ele tá esperando o gel chegar, mas ele, por enquanto, nadar. Pegou a munição. Vou descer boladão, se liga. Se liga, parceiro. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou, parceiro. É o rei da panela. Vamos assar um frango aí. Vem cá, parceiro. Vamos assar um frango aí, meu irmão. O que vocês querem? O que vocês querem? Eu quero, eu quero bala. 5, 5, 6, cadê? 5, 5, 6? Quanto você quer? Peidado aqui, peidado aqui. Cuidado. Quanto você quer? Quantas balas você tem aí pra dar? Dá o quanto você puder, mano. Pô, eu tenho 100 e eu tenho 220. Putz, cara. Eu tenho 90 pra você não chorar. É, mano, eu tô com 60 só, querido. E 762, alguém tem aí pra fornecer? 762? Vou ver, 762? Não, não tenho, mano. Tem o 90. Me dá uma 30 aí, por favor, mano. O Bruno pegou 762, ele nem precisa, mano. Ah, ele nem precisa, não? Não, as duas é 556 dele, pô. E tome daí, ô, cabaço. Não, eu tô descarando ele, caralho. As duas são 556, mano. As duas você tem a munição. Aham. Ó, toma. Valeu. Vambora? Vamo pra onde? Bora, pô. Não vou nem dirigir, pai nego não encher meu saco agora, hein. Ah, não, também não vou, não. Sempre quando eu dirijo. O pai dirige. Vou pegar onde, hein? Bota aí, bota aí. Como é que bota a gasolina? É só clicar com o botão direito. Não, mas já tá cheio, né? Vai ali no azul, Bruno. Onde eu marquei ali na frente, ó. Cris, você tá saindo do safe, mano. Volta. Vou mandar o link pela 40ª, 40ª, 80ª vez, hein. Tá aí o link, hein. Galera, pra assistir várias lives é só multitwitch.tv e barra todos os canais. Barra um canal, barra outro canal, barra outro canal. Só isso, mano. Easy piece. O maluco é o Antônio. Didi, você acha que o Patriota versus vocês quatro, quem ganha? Cara, eu só no Patriota, hein. Na moral mesmo, hein. Tá louco, essa pergunta é fácil de escolher, pô. Só se você estiver no time dele, né, que você faz ele morrer. Você conhece o Bruno Patriota? Já viu ele jogar já? Já assisti, já assisti. Nossa, joga demais. Olha, que perigo, mano. Talvez Zedra? Eu acho que não, hein. Zed. R44, né, ó. Talvez Zekiel. Tamo junto. Ué, para aí, mas se tiver, nós já caí pra treta já. Já mandei o link aí, já. Caralho, demora. Ué, parou assim do nada, mano? É, o cara deixa o carro paradão, mó tosco. Vini, já tá dando pra virar isso aqui com o crash? Não, mano, ainda não. Tá fechado. Fala, coelhones. Deixa o... O carro, não sei. Os caras não tão deixando eu dirigir mais, rapaziada. Tá foda. Tá fácil a vida, não, mano. Ah, preconceito, né, cara? Eu acho, também. Por que será, né? Por que será? Porra, dirigi muito na outra lá. Esse carro que chegou aqui, alguém pegou? Não, eu peguei o carro pra deixar vocês. Calma aí, molequeu. O Bruno vai cagar na calça. Ele já quer cagar já, mano. Faz isso ou não, hein? Moral, já tá quase saindo, bicho. Ô, Vini, depois daquilo que ele falou pra gente, mano. Ai, mano. Principalmente ele já até fez fácil. Ô, galera, peraí, peraí. Quem tá assistindo o Battleground aí, galera, e curte aí a live, segue aí, ó. Aparece seu nome na tela aí, pá. Tem o bagulhete todo aí. Tá com dois caras de nego vendo, pô. Dá um followzinho, tal. É isso aí, galera. É, segue os caras, todo mundo aí. DGPX e Vini, canal VGames. Ô, galera, mas vai falando e vai ficando ligeiro. Vai tomando seu vídeo. Vai luteando ligeiro aí, hein. Daqui a pouco vai aparecer uns cantando. Tô luteando pra caralho, filho. Eu nem tenho muita coisa pra pegar mais, só se for um K-3. Nossa, eu preciso de K-2. Opa, não preciso mais. Coletezinho. Preciso de colete 2 também, mano. Tô luteando pra caralho, filho. Putz, aqui não tem. Já, já, né? Que merda. Bom, vou lute lá na frente. Galera, aquele número em cima do lado direito é quantas pessoas tem viva na parada. Ou seja, tem 52 vivos ainda. 48. 48? Ah, é, porque nós somos... Ó, mochila 2. Quem quiser, peguei. Caralho, mano. Na moral, esse moleque parece muito gele, velho. Putz, aqui pariu. Quem quiser, peguei. Tem uma 1 lá, se você quiser. Galera, todo mundo faz live aqui na Twitch, mano. Eu, o Bruno e o Gigi. Ó, o drop. Ó, o drop. E, fome. Eu também, eu acho que tá vindo. Fanático dos drops. Cadê o drop? Passando o nosso corpo. Esse tem... Quick Drought AI? Não. Eu, eu... Cara, qual que você achou? Eu quero ampliado, mano. Eu quero ampliado. Não, mas eu tenho aquele azulzinho. Eu queria o black. É, o azul é o Kiki. O outro é o ampliado, o preto. Eu tenho azulzinho. Ah, e tem uma M16 aqui, mano. Alguém quer uma M16? O safe tá ficando apertadinho já, mano. Já, já o Paul come, filho. Relaxa. Eu vou ficar com a BSS só de Zoas. Putz, cara. Que Zoas mesmo, hein. É, a gente não tá nada bem equipado, mano. É que eu tô com uma AK-4X e tal, entendeu? Caralho, que Zoas, mano. Você é muito Zoas. A outra vai ser mais... É, eu sou muito Zoas. A outra vai ser mais por causa do... Da Mira-4X. Opa, tira aqui perto de mim, hein. Tiro? Oi, tudo bem? Não, tiro. Tiro, eu falei tiro. Tiro aqui perto, pô. Onde você tá? Quem meteu o pé, não? Calma, meu. Eu tô lutando as casas aqui na frente, mano. Não tem mais nada não, mano. Tem ligadura, pô. Ligadura pode salvar uma vida. Onde o Vini tá, velho? Não, deixa ele, mano. Aí depois morre e vai começar a gritar lá que o time não dá cover. Ah, o time não dá cover. O time não dá cover. Coletei três, cuzão. E o dois. Dois nada. Opa, que barulhinho bonitinho foi esse. Vai até... Valeu, Lu. Obrigado pelos bits, querida. É nóis. Não, Rafa, não matei ele, não, pô. Ô, Lu, pensei que você ia colocar aí 100 bits pra eu matar o Bruno. Não quer, não? Eu faço, hein. Só pedi. Puts, mano. Se você conseguir, você faz, né? Pô, traz... Ah, Bruno. Nossa, o Bruno já tá corre, cara. Ah, Bruno. Tome aranha, cara. Ó, alguém tá sem... Alguém tá sem capacete dois, mano? Alguém tá sem capacete dois? Eu quero colete dois, já falei. Não, eu tô procurando capacete. Não, eu tava de uma. Gosta. Ó, tem 2x aqui. Alguém quer a mira 2x? Tiro, tiro. 12 Gamers Sniper. Tem um sim, mano. É de djpx mesmo, cara. No YouTube. YouTube. YouTube.com barra de djpx. Tá, pô. Tem um carro aqui. Quem é esse carro? Mano, o save já tá apertando, já, ó. Tem um chevette parado ali, mano. Vocês viram o chevettezinho ali? Cadê o chevette? Aonde? Ali, ó. Ah, é respawn, 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 respawn. Ó, mano. Já tem que ir pro outro, mano. Alguém tá precisando de bebida energética ou analgésica, mano? Eu tenho um pra dropar aqui. Colete nível 2. Ah, tem um analgésico e dois... Você tem quantos analgésicos e alguém quer? Colete 2 aonde? Não, não tem colete 2 aqui não, galera. Eu tenho dois energéticos e 20 ligaduras. Ó, Bruno, vem cá. Pega um kit aqui, ó. Vem cá. O que mais é que pega aqui nessa VSS, mano? Cadê? Tá aí dentro aí. Pega aí no chão. Vambora, galera. Vambora, vambora. Vambora pro próximo safe. 30 segundos. Vambora. Vamo dividir dois carros, mano. Bora dividir dois carros. Vem o Hiro comigo. Vai o Bruno e o Didi. Beleza, filho do Didi e pão mesmo. Vem, Hiro. Vambora. Não. Ah, a gente vai nesse carro fundido aqui, velho. Não, vai lá, vai lá. Vai dividir, vai dividir o carro. Vai dividir os carros. Deu bem, Hiro. Vai no Chevette, moleque. Relaxa, Hiro. Eu protejo você, amigo. Galera, agora é a hora que vai dar merda. Agora é a hora que vai dar merda. Ó, tem cara naquelas casas direitas ali, Hiro. Agora é a treta, mano. Vai, Hiro. Vai danacal aí. Segui vocês, hein. Na calcete aí que eu vou seguir vocês, hein. É, tô vendo os caras lá no morro, lá mesmo. Lá do direito. Tem nego na direita, hein, galera. Aqui na direita vocês podem ver uma galerinha correndo. Ali, ó. Olha os caras correndo ali. Museu Histórico Nacional. Ó, já estamos aqui dentro do safe, hein. E aí, pra onde vocês querem ir? Lá do direito, tem nego correndo. Então, se da direita tem gente, porque a gente não tenta ir pra esquerda. Nossa, eu não tinha aqui, velho. Puta merda. Não, já passaram aqui, mano. Já deve ter gente ao carro parado aí, querido. Ô, galera, não tem gente na direita. Lembra a gente da parada de esquerda lá? Subir o morro, pegar uma... É, lá no morro tem gente, mano. Vambora, vambora, vambora. Na frente tem, na frente tem, na frente tem, ó. N tem. Ih, tem. Ui, ui. Pega a cover, pega a cover. Pra casinha. Aí, do seu lado, Didi. Lado direito, atrás da casinha ali. Aham. Nossa, pra vamos... Vamos ver pra onde vai fechar, mano. Vamos ver pra onde vai fechar, a gente já marca um local. É, aqui, tô travando também essa porra. Não, é, o jogo deu uma caída de FPS bonita aqui. E aí, galera, pra onde que vocês estão indo? Ah, tô andando aí pra ver. Putz, que pariu, mano. Vem pra cá, Hiro. Vem pra cá, ô, Vini. Tá aí não, caralho. Valeu, Lu. Ai, caramba. Não, não, não. Pra gente pegar o cover aqui, desce aí, desce, desce. Ó. Abaixa aqui, ó. Putz, que pariu. Tira aonde? Pega o cover aqui, ó. Atrás, atrás, atrás. Cadê os caras? Tá atrás de mim. Eita, porra, da onde agora? Tem na casa, na casa. Fica dentro, Hiro, caralho. Derrubei um. Vai, Vini. Morri, já caí, velho. Vai, filhão. Vai, filhão. Vini já caiu. Cai atrás do muro aqui, Didi. Meu Deus, mas tu trocou com os caras aonde, mano? Didi aqui, ó. O cara tá indo lá na frente, lá na frente. Ele não tá aí não, me salva aqui. Não tá aí, mano. Mas, pô, era pra você ter me acompanhado, cara. Falei bem, tipo, a gente vai ver as casas. Na moral, mano. Faz um sub aí, porque isso mereceu. Alguém clipa isso, mano. Alguém. O quê, mano? Vocês morreram? Ah, não acredito, mano. Meu Deus, o time é muito comédia, mano. Alguém virar sub, faz clip, sei lá, mas é que não é muito legal. Fica parado, porra. Fica parado, mano. Fica parado, você sumiu. Não, não, eu tô aqui do teu lado, cara. Não, o seu reviving sumiu, porra. É porque você se mexeu, porra. Não, cara. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Se cure aí, mano. Ai, senhor. Ninguém vai clipar isso, pelo amor de Deus. Clipa isso, velho. Na moral, clipa. Eu derrubei, mano. Eu derrubei o canal. Não, tem mais lá, tem mais lá. É X, é X. Tem três pessoas. É X, mas depende do local. Local, aí você não consegue deitar nesse local, mano. Meu Deus, cara. Que engraçado. Eu falei rirão, vamos pular, mas não deu tempo, mano. Tem... Atrás, atrás, atrás. Aí na árvore, aí, boa. Putz, agora tô na minha... Fica, pega a cover da árvore, mano. Você tá sem capacete, mano. Ai, velho. Volta lá, Bruno. Alguém compartilha esse clipe, mano. Foi puta sensacional, na moral. Putz, que pariu. Peraí, cara, eu tomei. Putz, velho. Nem se de novo também, mano. Ai, cacete. Galera, na moral, vocês... Caralho, também, mano. Você tá sem capacete. Ou de cara ou de SKS, mano. Você tomou do cara, Bruno. Você tomou do cara. Corri. Você tomou do cara lá em cima. Você tá sem capacete, mano. Vai, moleque. Corre, BR. Meu Deus, foi engraçado. Nossa, não. Na moral, foi muito engraçado, velho. Vai se ferrar. Putz, que pariu. Eu gravei, velho. Que isso, mano. O que aconteceu aí? Não, o nosso carro explodiu, moleque. Porra, velho. Com a gente dentro. Ô, Hero, eu ia parar pra gente pular, mano. Mas não ia dar tempo. A gente ia morrer de qualquer jeito. Ô, Didi, tem nego nessa casa e na casa direita, mano. Deixa os caras trocando aí que você foda. Fica aí. Fica trancado no banheiro. Fica aí, exatamente. Fica no banheiro chorando lá, mano. É, o T1 fica aqui, por enquanto. Eu tinha bala, ó. Ó, a próxima a gente faz assim, galera. Vai todo mundo em um carro e eu vou sozinho no outro. Porque daí eu me mato sozinho, tá, mano? Ai, meu Deus do céu, velho. Tá vendo a janelinha aí, ô. Qual que é a aposta? Nem sei qual que é a aposta dessa vez. Eu aposto, nem lembro qual que é a aposta. Não, o Didi tá sobrevivendo ali, mano. Tá estilo Rambo, pô. Tá, tá sim. Não, se você tivesse me acompanhado, mano... Ô, Hero, mas sabe como é que os caras mataram a gente, mano? Os dois tavam de ump, mano. Ump é muito forte e destrói o carro rapidão. A ump? Sim, mano. Foi dois caras de um que destruiu o nosso carro. Ah, mas ele já tava tecado também, né? Não, sim. A gente tava levando tiro de vários caras lá. Não, sim, exatamente, mano. Mas é que o nosso carro também tava todo... Os caras grudaram ali e eu parei de frente pra eles ainda, mano. Se o Bruno tivesse me acompanhado, não tinha dado bom, mano. Não, mas ele tava sem capacete, Didi. Ele tomou só um tiro na cara, mano. É porque ele tava parado igual um cone. Não, mano. O cara meteu a mira linda do outro lado. É no seu lado aí, eu acho. Não, não atira não, não atira não. Ah, agora... Ih... É nóis, Luana. Deixa eu não te ver, não. Eu acho que não te ver. Deixa os caras se matarem. Que isso, galera? Mas eu dirigi certinho, mano. O problema foi que os caras... Porra, os caras mitralham o meu carro. Tinha que matar esses ladrão aí que mataram... Ah, estouraram o meu carro. Ai, caralho. Salve, Milton. E aí, querido? Meu Deus, mano. Que porra de da hora que foi essa, mano? Que porra de da hora que foi essa? Valei, galera. Qual a graça? A graça é isso. Ó, tem um cara na moretinha aí, Didi. Ele tá parado ali. Não tem ponta. Não, deixa os caras trocar, Didi. Que se foda. Deixa os caras lá, mano. Você tá bem. Deixa os caras se matando lá, filho. Eu sei que se foda. Você tá aí ganhando ponto pra nós. A gente ganha ponto se o Didi ficar vivo? Ganha, mano. Quanto mais o Didi ficar vivo, o cara... Vai, Didi. Vai, Didi. O problema é essa porta dali, ó. Pode vir o nego dali. Tem nego nas suas costas de VSS aí, ó. Aí, ó. Aí mesmo. Por aí. Ah, não. É a casa silenciada, mano. Putz, que delícia. Não, eu tomei uma de carro dentro da fuça, mano. É isso aí, Cíntia. Tem que ter um homem-bomba dentro do carro pra ter graça. Vocês acham que essa barba é pra quê, filho? Olha lá que bom. Os caras estão nas minhas costas. Eu acho que eles estão bem pra ali, ó. É, eu fui um camin' em casa ali. Mano, a minha casa é safe, bicho. É, você foi o... Como é que chama? Você foi o sequestrado da vez. Camin' em casa mesmo. É. Sequestrei, você foi comigo. Ligo, vai entrar te rushando aí, Didi, que você não vai nem ver o que aconteceu, mano. Tá no automático? Mas não sabe ainda que eu tô aqui, eu acho. Não, ninguém sabe, mano. Deixa os caras, deixa os caras se matando. O Didi vai pegar segundo lugar ainda pra nós, mano. Relaxa. Didi, você tá safe ainda, mano. Nossa senhora. Vai entrar nego nessa... Eu sei, pô. Moleque, vai entrar muito nego nessa casa agora. Fecha a portinha. Fica escondido. Fica em cima da banheira, olhando pra janela e pra porta. É, cuidado aí, ó. Cuidado com a janela aí, mano. Se não, toma aí na cara. Se entrar nego... Ó, tem nego ali em cima, a gente não caro ali. Tem, tem. Tem que me ir dando na porta. Exatamente. Isso que é o negócio. Ah, você não fazia, mano. Não, VSS não, Didi. Não fode. Não, 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 não. Não. Agora os caras sabem que você tá aí. Sabe não, pô. Ah, não. Sabe não. Sabe não, pô. A casa inteira fechada, uma porta... Ó, entrou, entrou, hein. Carrega essa porra, mano. Didi, é você e Deus, moleque. Vai, confia. Tem nego a brisa e já chumba. O nego tá chumbando a porra. Morreu um aí do lado, mano. Peraí, 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 deixa ele escutar. Morreu um aí do lado. Eles estão seis, hein. Os caras tão se matando loucamente lá. O Didi só cagado lá dentro do banheiro. O nego tá focando todo mundo aí, velho. E o Didi tá lá dentro do banheiro escondido. E tomando analgésico, caralho. O nego vai abrir essa porra aí. Caralho, você tá safe ainda. O Bruno tá desesperado, mano. Peraí, peraí, não se mexe. Não se mexe pra nego não te ouvir. Não se mexe. Você tá safe, não é possível. Pera, 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 pera. Eu acho que eu tô safe, mano. Peraí, caralho. Agora, o nego vai abrir essa porra aí agora, Didi. Não, tá lá fora, tá lá fora, tá lá fora, tá lá fora. Entrou. Ó, tá do lado de fora do Didi, mano. Mano, olha a porta bugada. Eu tinha metido bala na porta, cadê? É que você não abriu, mano. A porta regenerou. É, eu vou ver nem enfim. O nego vai abrir essa merda, mano. Você senta o dedo, Didi. Didi, tem três, mano. É três times aí. Tem você, mais um cara aleatório e mais dois num time. Tem um cara exatamente do seu lado esquerdo, mano. Do lado de fora. Exatamente do lado de fora. Ah, nem olha, nem olha. Eu tô aqui cagando aqui na banheira aqui. Nem olha pro lado, bicho. Ô, Didi, mas aí não é safe não, mano. Tá, mas vai diminuir agora não, mano. Você vai tomar muito dano, velho. Você vai morrer. Melhor você sair agora. Corre, Didi. Ele vai ficar preso na banheira, quer ver? Ele não vai conseguir pular na banheira, olha lá, ó. Olha lá, ó. Boa, moleque. Só falei pra você pular mesmo. Tá safe ou não tá, não, né? Tá não, mano. Opa. Pera. Deixa o cara se matar lá. Três. É agora, Didi. Já era. Ai, meu Deus. Já era. Ó, bichão. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Didi! Hashtag Didi mito. Puta que pariu, Didi! Mano do céu, velho. Meu Deus! Foi no automático, hein, Vini? Foi no automático, mano. Lurdão! Cara, os caras estavam agachadinhos. Você saiu passando chumbada, mano. Meu Deus, caralho! Foi muito linda, velho. Ficou um silêncio, mano. Moleque, Didi joga demais. Didi, você é o cara, moleque. Obrigado.